Tremlo 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 Calem a boca seus otários Vocês não seriam quietos Não existissem dicionários Tracados em irmãs A vida em street só, pelos de comentários Rappers de internet afirmam ser revolucionários Matando novas revoluções Eu só vejo otários Rappers sem cões, correm televisões Inspiram-se em noticiários Escrevam-no dizem-me a única verdade Escreve aquilo que sinto vivo e vejo esta cidade Quem gosta, gosta, quem não gosta se dá foda Esta é a realidade, eu continuo a escrever A tua ilusão diária e a escrever Fico-se a um clube na paz de ciária Chico do caralho do trabalho Eu avacaio depois Dá pra apanhar um grande arranho Mas nunca caio nem desmaio Pelos ruas do pica-pau Asilo vinho de maio Barco de roda, banque, rapox Bulas, digas, carapinhas Oh, dreadlocks Fucking tops Puxam pelos locky-talks Para chamar mais reforços Eles dizem que os docs estão nervosos Oh, verão Eu PHP O que é o que é? Ce é o faktor ó Como todos? Usos E specifically O que é? O que é? Do tengo rapidez? Trimlock Rap é ritmo e poesia, a coerencia, nunca é dito, cria a fusacronia Conte o de acima que o poder com a rima comunicar a todo mundo Perguntas tu de onde sou oriundo, não faço bifes com bifes e bifes Estou enjoado, faço rap, mando rap, veto como já estive programado Espelhar a mensagem, crer numa imagem, porque aquilo que tu ouves está errado Futilidade em berços, verdes, uma reputação Rimas sem nex, associadas ao sexo, mas sem excitação Foram esquecidas as raízes e os seus princípios básicos Agora com os modernices é só cantores robotizados Palhaços, só fazem ação E aí E aí E aí Obrigado.